Ah, peraí. Perdi a linha. Ah, não tem desafio nenhum. É muito suave. Ah, e o seu dia a dia? Você me deixa doidão. E aí, como que é o trabalho de um desenvolvedor de negócio? Cara, eu acho que é muito parecido com o de um maestro de uma orquestra. Você tem que estar totalmente ligado em tudo que está acontecendo. Se tiver um instrumento fora, você tem que estar sabendo. E no caso, os nossos instrumentos são as nossas peças, as nossas campanhas. E a música nossa é o resultado para os clientes. Muito coxa falar resultado para os clientes, eu sei. Mas no fim, cara, a gente está aqui para construir marcas poderosas. E o seu dia a dia? Cara, o meu dia a dia é estar fazendo uma ponte de intermediação, sempre puxando para um lado, passando para o outro, sempre distribuindo, coordenando, backposts. Estando próximo dos clientes, ouvindo o que eles precisam, o que traz resultado para eles, definindo estratégias. E trazer para dentro da agência, junto com a equipe, para discutir, criar campanhas novas, criar novas ações, novos insights. É um negócio bem legal. E, Ribeirão, na semana do trabalho, como é trabalhar com marketing digital? Cara, trabalhar com marketing digital é desafiador e, ao mesmo tempo, enriquecedor. Porque, para poder exercer minha função, tem que estar sempre ligado no mercado de cada cliente. Então, tem que ter uma visão holística de tudo que está acontecendo. Então, é muito legal. E o dia a dia? Cara, o dia a dia, eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é olhar o pornograma das postagens de redes sociais, veicular os posts. Por conta do meu tipo de trabalho, eu tenho acesso ao conteúdo final, que a galera produz aqui. Daí, eu sempre dou aquela olhada para ver o melhor horário, ver o melhor momento, ver se está tudo certo. E, depois que eu faço os posts, eu vejo as outras funções, como Google AdWords, Mail Marketing, e o que mais faltar aqui no dia a dia. E aí, Lucas, na semana do trabalho, o que você mais gosta de fazer aqui na agência? Conta para a gente. Cara, eu curto quando cai na minha ordem para fazer vídeo, velho. Eu acho muito da hora e eu acho que a grande tendência da comunicação é a parada com o vídeo, saca? Ah, legal. E como é o seu dia a dia fazendo vídeos? Cara, o trabalho com vídeo, ele requer algumas etapas, como a etapa de produção e a etapa de pós-produção. O que eu mais gosto mesmo é a parte de pós-produção, onde eu foco basicamente na frente do computador. Fico eu e ele ali trocando uma ideia e tal, para sair um resultado bem bacana, saca? E também tem a parte de produção, que aí é quando a gente leva todos os equipamentos, as luzes, as câmeras, o microfone, para gravar, seja em ambiente externo ou ambiente interno, cara. E aí, Ana? Na semana do trabalho, como é de iniciar várias contas? Bom, é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, pois você consegue auxiliar seu cliente para que ele consiga alcançar seus resultados. E quando você alcança isso, é muito gratificante para a gente. E o dia a dia? O dia a dia é corrido, a gente sempre tem que estar em contato com o cliente, através de e-mail, ligação, para poder gerenciar todos os materiais semanais. Mas isso também é bem legal. E a gente consegue tirar dinheiro. E aí, Matheus, na semana do trabalho, como é trabalhar com programação no meio de tempo publicitário? Cara, eu acho que é unir os dois. É unir o lógico com o sentimental. Por exemplo, a gente está focado o dia inteiro no código e tal, aí chegam no final do dia, os caras me mostram uma campanha, sei lá, alguma coisa sai nova aqui deles. E, meu, é legal ver esse trabalho mais sentimental. Então, unir os dois assim, eu acho que é bem legal, cara. E o dia a dia? Cara, o meu dia a dia é bem corrido, é focado total no serviço, para entregar sempre uma experiência para o usuário final. Imagine, tipo, um site, a imagem de um site ali, eu pegar aquilo ali e transformar em código, tipo, ter uma experiência legal para o cara, afinal, para o próprio usuário, né? Então, é bem corrido, cara. E aí, Daniel, na semana do trabalho, como é ser um diretor de arte? Pô, cara, aqui o ambiente da Gênera é super criativo, e eu acho que é assim, cara, é uma pegada corrida estressante, mas no fim do dia é recompensado. E o seu dia a dia? Meu dia a dia, cara, começa cedinho, já chego aqui empilhado, né, vou treinar antes e... aí, cara, é só ficar pronto aí para o que der e ver. Tchau! No dia do trabalho, eu ainda sou o rimador, eu faço como tá depois, quem sustenta a engrenagem é o trabalhador, e assim meu pensamento segue sempre ativo, liberdade não é libertinagem, mas eu preciso tá livre pro meu processo criativo, diferente meu chegado, é não ficar acomodado, nesse mundo de julgamento, sendo publicitário, desculpa, tenho que ser diferenciado, daquele jeito, na rima, na criação, sempre honrando meu compromisso, às vezes pode até ser clichê, mas deixo as pessoas pensando como eu, nunca pensei nisso, desmistificando o nome da mãe, não é o gênio, mas é muito prazeroso fazer parte da família gênia.